Está cansado de trabalhar todos os dias para receber uma miséria de salário? Saiba que há uma forma melhor. Descubra como canais pequenos e nichados, como o nosso, estão alcançando rendas de até R$ 9 mil por mês, sem enrolação nem conversa fiada. Aprenda como você também pode conquistar esse sucesso financeiro. Através do link que vou compartilhar, vocês terão a oportunidade de aprender como ganhar dinheiro de verdade, ajudar suas famílias, filhos, esposas, pais e parar de se esforçar tanto por um salário mínimo. Chega de se matar por tão pouco, meus amigos. Clique no link e comece a mudar de vida agora. Tantos idiotas estão ficando milionários por aí, enquanto pessoas como vocês, que realmente precisam, continuam lutando por migalhas. Mas isso pode mudar. Basta clicar no link que vou deixar aqui e começar a aprender como conseguir esse sucesso financeiro. Minha mãe é engraçada. O maneiro dela de incentivar os filhos dela é diferente. Não, a minha mãe é muito engraçada. Não sei se a mãe de vocês é assim, já está nessa fase de ser engraçada. Minha mãe é engraçada sem saber que é. Não sei se a mãe de vocês é assim. Não sei se é de mãe isso ou a minha mãe é assim. Porque minha mãe é muito engraçada e ela não sabe. Só que... Porque assim, minha mãe é uma véia... Ela não é véia, tem 61 anos. Mas é engraçado porque, para mim, ela é véia. E aí ela fala um negócio que, tipo... Ela é uma véia muito desconstruída, só que ela tem 61 anos. Então, ela tem a cabeça antiga. Então, ela fala uma coisa querendo defender, mas parece que ela está... Está entendendo? Ela trabalhou no hospital. Ela estava contando para... Trabalhava na parte de limpeza. Ela trabalhava. Ela falou, não, trabalhava só com enfermeira. Só tem gay, né? Ele só quer dar o cozinho dele. Eu não sei porque as pessoas... Aí ela começa a entrar no negócio meio político de... Eu não sei porque as pessoas ficam implicando. Só quero dar o cozinho. Deixa eu dar o cozinho dele. Eu falo, mãe, você está defendendo, mas eu acho que não é desse jeito que defende, tá? Aí nós estávamos trocando ideias esses dias. Aí, sobre isso, sobre as coisas do trampo dela, daí ela falou, ah, eu trabalhava com um monte de levescas. Aí eu falei, você, por acaso, já ficou com alguma mulher na vida? Hoje em dia a gente conversa, mesmo que eu pago as contas, eu posso perguntar esse tipo de coisa. Ela fez, olha... Eu fazia um sucesso, né? Eu tinha minhas atrações, né? Eu falei, mas você ficou ou não? Ela falou, por falta de oportunidade, não foi. Mas eu não fiquei, não. Não, confesso que eu nunca fiquei. Nunca fiquei. Quase, uma vez de quase, mas nunca fiquei. Falei, você arrepende? Ela falou, você arrependeu pouco. Se eu soubesse que pau ia dar tanto trabalho, eu tinha chupado buceta. Mas tá bom. Próximo assunto, próximo tema, por gentile. Não, minha mãe me tem que... Ela assistiu agora essa série que está na Netflix, Bebê Rena. Tá em primeiro lugar em 200 países. Quem assistiu essa série? Bate palma. Quem assistiu essa série? Bate palma. Temos a Bebê Rena. Pra quem não assistiu, vou resumir rapidamente, é a série de um bebê, é, Rena, que ele nasce em outro país que não o do Papai Noel. E o sonho dele é chegar a ser uma Rena do Papai Noel. De verdade, pode assistir. Assiste com a família, coloca a bisa pra ver junto. É bem levinha, é bem boa, assim. Sacanagem, não é não? A série é sobre uma mulher que persegue um comediante. Na hora já me pegou, só sinopse já me atingiu. É uma mulher que tem uns problemas mentais e um cara que tem problemas de autoestima e ela começa a perseguir ele e ele não consegue escapar disso, porque ele entra num ciclo vicioso, isso daí e ela indo atrás dele. Vale a pena assistir a série, porque parece meio bobo, mas vai acontecendo tanta coisa que vai te prendendo e você fala, mano, não é possível, não é possível que isso está acontecendo. É tipo um cavalo em cima de um telhado. Essa série é tipo um cavalo em cima de um telhado. Ou uma égua, sei lá, uma cavale. Vamos voltar de novo para discussão. Mas é muito foda essa série. Na hora que eu vi a sinopse, eu já falei, vou assistir com certeza, porque eu, modéstia à parte, eu já tive umas perseguidoras também, né? É. Eu tenho meus atrativos, né? Eu puxei minha mãe, né? Eu tenho meus atrativos. Na verdade, eu já tive umas doidinhas. Teve uma mulher que fez uma tatuagem da silhueta da minha cabeça no braço. Ainda bem que foi a minha, não foi a do Tiago, senão ela ia precisar de uns quatro braços para fazer nas costas. Ela fez só, tipo, a silhueta. Que meu rosto não é bonito para tatuar, mas talvez o formato da minha cabeça, com coque, ela fez com coque. Quando eu vi, eu cortei. Duas semanas depois. Fala, Gamonte, ser besta aí. Jura por Deus. Ela fez. Olha a tatuagem que eu fiz feliz. Ih, vou cortar o cabelo. Ela falou, não. E aí, teve uma outra que fez uma tatuagem com o meu nome e sobrenome, Afonso Padilha, no sobrecu. Aqui no... No coque. Ela fez, aham, no portãozinho da entrada da bunda. Ela fez bem em cima. E digo mais, não fui nem eu que descobri. O Tiago Ventura veio falar, fui comer uma menina esse final de semana. Você não vai acreditar na tatuagem que ela tinha. Eu falei, do quê? Ela falou, ela tinha tatuado o seu nome no coque. Eu falei, mentira, e você que viu nada a ver isso. Porra, ela tatuou o meu nome e você que viu. Aí ele fez, pois é. E ela disse que foi você que assinou o coque dela. Eu falei, que vagabundo fui eu. A não ser que eu tava desmaiado igual o tio Paulo e ela pegou minha mão. Assina aqui, tio Paulo. Assina aqui. Mas eu tive uma, eu tive uma perseguidora, tipo a Marta da série Bebê Rena. Pra quem não assistiu, assista. Era muito doido. Eu tive essa, esse nível. Que ela começou aí nos meus shows várias vezes. Que existe as fases da pessoa que tá te perseguindo. Que é, no começo, é legal. Você fala, caralho, ela vem me assistir sempre. Eu sou muito bom. Nossa, que legal isso. Nossa, que maneiro. Aí já passa pra fase de, ela tem uma camiseta com uma foto minha e dela, com o coração. Tá bom, tá bom. É estranho, mas legal, ela gosta de mim. Na terceira vez, na terceira fase já é, como é que ela sabe que eu moro aqui e ela fica todo dia? Ela não trabalha? A quarta fase já é, mano, ela tá de madrugada. Você abre a janela, você vê a pessoa de madrugada. Não é possível que eu seja tão bom fazendo comédia assim. E é engraçado, gente, quando eu conto essa história, porque se uma mulher fala que tem um cara perseguindo ela, existe uma empatia de quem é, vamos atrás disso, vamos resolver logo, até porque é por causa do histórico, de quanto que as mulheres já sofreram. Mas já tem uma reação automática. Chega um homem falando, mano, tem uma menina que não para de me seguir. Come ela, come ela gostosa. Cara, a menina tá de madrugada na porta da minha casa, você acha que eu quero comer essa pessoa, acordar com a bola colada na coxa? Você acha mesmo que eu... O que aconteceu foi o seguinte, essa mulher começou a me assistir, foi em 2018, 2017 pra 2018, eu comecei a ficar um pouco conhecido, comecei a fazer mais shows, e ela começou a me assistir, ela me assistia em todos os shows solos, toda a participação do Quatro Amigos, toda a participação que eu fazia em comedy clubs, ela aparecia, e ela tava sempre na primeira fileira, e ela nunca... Porque imagine, você ir 50 vezes no mesmo show, você para um pouco de rir. E ela já não ria mais, só que ela ficava com a cara de doidinha, só me... Sabe a cara de doidinha, ela é a cara assim, a carinha de doidinha, você sabe de que eu tô falando, você sabe, já viram? O doidinho que você fala, é só não olhar no olho dele, é só não olhar no olho dele, que... Todo mundo tem uma pessoa que... que é o doidinho próximo, se você não sabe quem é o doidinho próximo, você tá assim, você tá assim, você tá assim, você tá... E ela só, calma assim, com carinha de doidinha, ela foi 30 vezes, 40 vezes, juro, contei, 50 vezes, e começou aí no show, tipo, eu ia pra Itu, ela ia no show de Itu, chegava antes, todo mundo já tava lá, sei lá, dormia Itu, Campinas, Santos, começou em vários lugares, chegou um ponto, que eu falei, ok, tá ficando assustador, e aí deu essa virada, que foi o mais assustador de todos, foi uma vez que eu fui fazer show, Arassatu, era, Rondonópolis na sexta, Arassatuba no sábado, e Bento Gonçalves no domingo, que é tipo, aham, é uma logística muito, muito assim, é tipo você comer sushi, churrasco e sopa, é tipo você comer sopa de cumpadinha de picolé, pegando um picolé assim, é uma logística muito ruim, que pra falar a verdade, ela foi em todos, nem eu queria ir nesse show, nem eu, tanto que o nosso voo era, de Campinas pra Rondonópolis, o piloto não queria ir pra Rondonópolis, o piloto falou, senhoras e senhores, infelizmente aí, tamo indo pra Rondonópolis, tá, desculpa se tem alguém de Rondonópolis, mas é verdade, eu acho que pelo piloto, ele não tinha nem pousado, ele falava, ó, tá baixinho, pode pular, só pular, e aí ela tava nesse voo, a gente entrou no voo, ela já tava sentadinha, e eu, meu técnico de som, o moleque abriu o show, e minha produtora, a gente entrou todo mundo com medo, ninguém olhando no olho dela, chegamos no hotel, o único hotel de Rondonópolis, ela tava no hotel, fomos pro show, ela tava no show, primeira fila, comprou antes das pessoas de Rondonópolis, voltamos pro hotel, ela tava lá, fomos quatro da manhã pro aeroporto, pra pegar um voo Campinas, era Rondonópolis Campinas, Campinas Arassatuba, ela tava nos, em todas as pernas, no voo, chegamos no hotel de Arassatuba, ela já tava fazendo check-in, falei, vagabundo, ela veio antes de nós, meu Deus, ela é muito rápida, ela é mágica, e aí ela tava nesse hotel lá, fizemos check-in, almoçamos, voltamos, ela tava lá esperando, então ela ficava só sentada, eu passava, ela fazia, e eu nunca falava comigo, imagina você só tá parada, e a pessoa, fui fazer o show, duas sessões de um bar lá, cheguei no hotel, pós-show, meia-noite e meia, uma hora da manhã, duas da manhã, eu comecei a escutar na frente da minha porta, juro por Deus, escutava a passo, na frente da minha porta, duas da manhã, no hotel em Arassatuba, eu pensei, não acredito que eu vou morrer em Arassatuba, mano, não tem nada a ver morrer em Arassatuba, pô, é muito triste você morrer, aí em Arassatuba, é umas três vezes mais triste, e eu, só não é pior que morrer em Rondonópolis, aí eu, cara, eu vou ser cancelado em Rondonópolis, ia ser engraçado de, não queremos mais o Afonso fazer um show em Rondonópolis, e eu pensando, graças a Deus, sacanagem, o pessoal de Rondonópolis, tô filmando, eu gosto muito de vocês, e aí, eu escutava assim, na frente da porta, passando, imagina você, duas da manhã, sozinho no quarto, tentando bater sua punhetinha, já tentaram bater punheta preocupado? é muito louco, mano, já bateram punheta de pé, olhando perto da porta, de quem tá aí? eu tenho uma arma, e eu não tenho medo de usá-la, é muito preocupante, mano, é muito, mas eu sou um cara muito determinado, então eu fui até o fim, se for pra achar esperma, pro CSI achar esperma, que seja o meu, e aí, terminei, e continuou os passos na frente da porta, eu escutava os passos, passos na frente, tum, 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 eu falei, vou ter que fazer alguma coisa, aí eu fui até a porta, tinha aquela correntinha que tem em filme, que eu só vi em filme, e aí eu vi nesse hotel, que sabe aquelas correntes que a pessoa coloca, e ela abre só um pouco, e a pessoa arrebenta a porta, dá na cara dela, já viu todos os filmes, e continuou fazendo isso, e eu fiz igualzinho no filme, eu fiz só um pouquinho assim, e fui abrindo um pouco, quando eu abri, ela olhou pra mim, e viu que tipo cadeirudo, isso é, geração Z, depois você joga no Google, cadeirudo, você vai, você vai saber, porque que a gente tem medo, porque que a geração, o milênio tá rindo, mas não, não fala do cadeirudo, não que eu vou sonhar essa noite, e aí beleza, ela foi pro quarto dela, eu voltei pro meu quarto, isso duas e meia, quase três da manhã, o voo era seis da manhã, Arassatuba, Campinas, Campinas, era Curitiba, Curitiba, Porto Alegre, a gente pegou um carro pra Bento Gonçalves, ah, eu precisava muito de dinheiro nessa época, chegamos em Bento Gonçalves, e ela já tava lá, eu falei, não é possível que ela já chegou aqui, fazendo check-in, e aí a gente fez check-in, foi almoçar, eu sentei com a minha equipe, e aí eu falei, pessoal, é o seguinte, a gente precisa fazer alguma coisa, tá, quando eu falo a gente, é vocês, que eu pago pra vocês, tá, é, é o seguinte, aconteceu isso, isso de madrugada, se a pessoa tá seguindo a gente, é, a gente já tinha visto, eu falei, pois é, e tá ficando assustador, eu tô ficando com medo, não consigo mais fazer o show igual, porque eu fico nervoso de eu contar a mesma piada, ela começar a gritar, igual uma doida, então, vocês precisam fazer alguma coisa, é, eu não sei, ela fala, você quer que nós, eu falei, é, claro que eu quero, pô, vocês tem que fazer alguma coisa, aí meu técnico de som falou, quer que eu dou um acelheiro nela, eu dou um acelheiro nela, eu conheço os caras, conheço os caras da minha quebrada, quebra as duas pernas dela, eu quero ver ela chegar de plantando bandaneira no show, não vai chegar plantando bandaneira, eu falei, você eu acho que é melhor você não fazer nada, o menino que abriu o show, eu falei, quer que eu coma, ela vai comer, ela é bem gostosa, ela vai começar a perseguir eu, eu falei, você também é melhor não fazer nada, minha produtora falou, Afonso, eu acho que o certo é você falar, eu falei, eu acho que o certo é você, porque eu pago, ela fala, não, o certo é você, porque se a gente for falar, vai ficar muito impessoal, e vai parecer que você mandou a gente falar, eu falei, não, vai parecer que você mandou, e vai parecer que você não gosta dela, olha, tem um cheiro, nossa, é detetive, produtora e detetive, ela falou, não Afonso, é assim, se a gente fala, depende do jeito que a gente falar, todo esse amor, toda essa admiração que ela tem por você, vai virar ódio, já parou para pensar, que se essa pessoa gosta de você desse tanto, se ela te admira desse tanto, ela vai te odiar desse tanto, e ela vai te, 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 querer maldecer tanto, você quer uma pessoa, que te admira, tendo esse tipo de reação, te odiando, aí o meu técnico de som fez, isso é divórcio, é tipo divórcio, eu passei por um, ela me admirava, e depois ela me odiava, e não foi eu que falei, foi o advogado que falou, então é melhor você falar, eu fiz, então eu vou falar, vou mandar eu, tá certo, vai matar a fonte, tá bom, parabéns, parabéns, chegamos no hotel, ela estava na frente do hotel, a gente chegou, minha equipe, não falou nem boa sorte, nada, só foi assim, opa, falou, Anunciar no nosso canal do YouTube é uma oportunidade única de alcançar uma audiência engajada e diversificada, com milhares de seguidores ávidos por conteúdo relevante, sua mensagem será vista por um público altamente segmentado e receptivo, aproveite nossa plataforma para aumentar a visibilidade da sua marca, promover seus produtos ou serviços e impulsionar suas vendas, entre em contato conosco hoje mesmo e descubra como podemos ajudar a impulsionar o sucesso da sua campanha publicitária e não perca tempo, entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a atingir seus objetivos.